A gente terminou nos três patetas, no último vídeo, né? Do Vox Rio. O Juca Chaves, ele tinha uma pergunta que ele fazia, que era como se conhece um ladrão? Qual era a resposta que ele dava, hein, Mário? Esse médico, se perde a cabeça, né? Esse é o médico, que é o Médici. E nós vamos falar hoje exatamente desse cara do Médici, né? Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia É, esse cara que matou mais gente do que... do que contemporâneo. Durante o governo dele morreu muita gente. E a maioria morreu nesse período, né? Sim. Pessoa da ditadura. Então, antes de assumir do... Sim, dos Médici. Os Médici assumir, os três patetas estavam no comando interino da presidência, né? Sim. E eles produziram um dos maiores vexames daquele governo, dos governos militares que eles devem ter vergonha até hoje. Que foi o sequestro, né? Do embaixador americano. É, inclusive... Pelo membro da ANN, a Lívia Senhora Vestadora Nacional e do movimento revolucionário de outubro. Entre eles, o Flamengo Martins, que chegou ao feminismo do Lula, e o Gabeira, Fernando Gabeira, que teve dois mandatos de deputados e foi jornalista. Que, inclusive, ele era jornalista nessa época também. Eu mandei lendo o livro dele, o que é esse companheiro. E eles conseguiram emplacar a leitura de um manifesto em plena Semana da Pátria, né? Eles sequestraram o embaixador americano Charles Elbrick, né? Sim, o Charles Elbrick. E aí eles leram em... Obringaram esse manifesto a ser lido, né? É, que dizia assim. Queremos advertir aqueles que torturam, espancam e matam nossos companheiros. Não vamos aceitar a continuação dessas práticas odiosas. Estamos dando o último aviso. Quem perseguir, torturando, espancando e matando... Põe as barras de molho. Agora é ouro por dente. Ou, agora é ouro por ouro, dente por dente. Os caras lançaram... Pancada, né, cara? Os caras lançaram mesmo um aviso mesmo. Foi isso. E começou a guerra, entre aspas, que o Médici dizia que tinha. E aí essa humilhação, né, que como foi percebida pelos militares, ela gerou três respostas do regime, né? A pena de morte, ou prisão perpétua em caso de guerra, estrada psicológica adversa, revolucionária subversiva, entre aspas, até o fim do mundo. A emenda constitucional, entre aspas, a emenda, né, entre aspas, que é uma nova constituição. A chamada de constituição, que ficou em vigor até 88, quando o lugar era cidadã. Isso. E a terceira é escolher um presidente que não gerasse animosidade, né? É, diferente tendência do regime. E, ao mesmo tempo, não hesitasse em ser mão de ferro para deter a resistência da democracia. E tinha que ser um cara no meio do caminho. Se fosse para conversar, ele conversava com outros militares mais moderados, mas ele também tinha coragem de descer o pau, se fosse necessário. É, eles não queriam que fosse um castelo branco da vida. Pois é. O castelo branco era um pouco mais comedido, né? Então, quem foi esse cara, né, esse que se mede da cabeça aos pés? É, esse que se mede. Ele nasceu em 1905 em Bagé, no Rio Grande do Sul. Alguém está contando quantos gaúchos já tivemos nesse país? É, muito gaúcho. De presidente. Ah, no baixo do Getúlio Vargas, aí vem mais o quê? Trinta? É verdade. É muito chimarrão, né, não? É. E era filho de um imigrante italiano, né? Chamado Emílio Médici, e de uma uruguaia de origem básica chamada Júlia Gastarrasso. E eu jurava que esse Gastarrasso dele era de italiano também. É, Garrastazu Médici é basco e, ao mesmo tempo, italiano. Só pode ter sido apoiador do Frank e do Mussolini. É possível. Tem aparência, né? Então, ele estudou no Colégio Militar de Porto Alegre, se formou oficial de cavalaria. Na Escola Militaria do Realengo, a golpista. Quem mais que estudou lá, hein? O Costecido. Arthur da Costecido, só gente boa. É. Entre 1924 e 1927. E, em 1927, ele foi promovido a segundo-tenente, primeiro-tenente em 1929. Em 1929. Um ano antes da Revolução de 30. E que, na Revolução de 30, né, contra os opositores, ele foi o comandante do 12º Regimento de Cavalaria. E aí, Getúlio Vargas promoveu ele a capitão. Porém, devido a segundo-tenente, após a consideração do golpe da Revolução, ou o golpe de 1930, porque não pode ser revolução, tem que ser um golpe nesse país. É, é sempre golpe. É sempre golpe. Então, ele defendeu o governo Vargas contra a Revolução Constitucionalista de 30. A maior guerra que os paulistas perderam, que o senhor mora até hoje. É igual aos farroupilhas, né? Eles comemoram a guerra que eles perderam. Sim. Como já nós já falamos nesse canal, inclusive, da Revolução de 32. E, em 57, ele assumiu a chefe do Estado-Maior da Terceira Região Militar, em Porto Alegre. A convite do... Do Cossilmo. Olha só. Amiguinho dele, comandante da unidade. Com quem tinha lá os termos de vadeiro, as juventudes. Dois realengo, né? Dois realengo. Opa, você é golpista? Eu também sou golpista. E somos golpistas há muito tempo. Foi promovida, então, a general de brigada, em 61, e aí apoiou o apóstolo... Apoiou o João Goulart. Por que eu vejo que pareça? Apoiou o apóstolo do João Goulart sobre o regime parlamentarista. O parlamentarista, que era o jeito para poder... Que era só um capaz para depois dar o golpe, certamente. E também, assim, era parlamentar, né? Tinha aquelas condições para o João Goulart... O João Goulart assumir. Ele foi... Não tem indício de que ele tenha participado da conspiração. É, não tem. Até agora não acharam. Não é capaz de ter, mas pode ter o queimado, jogado fora. É. Mas em abril de 64, por ocasião do movimento militar, ele era o comandante da Academia Militar das Agulhas Negras. O Academia Militar das Agulhas Negras, que, por acaso, formou um certo presidente aí. Que a gente lembra o nome dele. Não vai falar para não atrair o mal, né? É. Já não basta quando não ter gravado esse vídeo. É verdade. E, então, mobilizou momentaneamente os cadetes quando avisado por telefonema... Pelo telefonema do Costa Silva. Então, ele estava em dúvida se ele apoiava o golpe ou não. Aí o Costa Silva ligou para ele. Vamos lá, cara. Apoia aí e tal. E aí ele... Apoiou o golpe. Tomou o caminho. Dizem que, aqui, no Ceará, o Vigílio Tavo... É, o Vigílio Tavo. Ele não sabia se apoiava o golpe também até o último momento. Ele escreveu duas cartas. Uma carta para o João Goulart e para o Castelo Branco. Para o interventor. Enfim. Posteriormente, ele foi indicado, né? Pelo Costa Silva, pelo amigo dele, para o famigerado CNI. A KGB brasileira de sinal trocado. É, a KGB, só que não tinha comunismo. A KGB de direita. Não, nem de direita, não. De militar. Então, talvez a gente ache isso na internet, mas lê aí para nós o discurso de candidato do... De candidato entre essas. De candidato, é, porque só tinha ele com o Vigílio. O meu governo vai iniciar, assim, numa hora difícil. Sei que se sente e pensa o povo em todas as comandos sociais em relação ao fato de que o Brasil continua longe de ser uma nação desenvolvida. Vivendo sobre um regime que não podemos considerar apenas democrático. Pelo menos ele assumir. Pois é. Não pretendo negar esta realidade. Ao término do meu período administrativo, espero deixar definitivamente estruturado, instaurada a democracia em nosso país. Desejo manter a paz e a ordem. Por isso mesmo, advirto que todo aquele que tentar contratar com o governo pública, e a segurança nacional, será implicavelmente punido. Porque seme a violência, colherá valentemente a violência. Ou seja, já começou dando ultimato, né? Ainda candidato. Ainda candidato. Que candidato faz isso? Que tipo de candidato faz isso? O candidato que é o único candidato, né? Que já sabe que vai ganhar. E também um certo candidato aí, também um certo cara aí que é presidente do Brasil. É, a plataforma dele é ameaçar, né? Também. Aprendeu certamente com isso aí. Você vê que tipo de gente a gente tem hoje no poder. Mesmo tipo de gente que a gente tinha em 1970. Há 50 anos. 70. Mas, enfim. Já antes de ser presidente, botando as manguinhas de fora, né? Antes de ser mesmo presidente, como sendo o único candidato. E o que aconteceu durante o governo dele? Reabriram o congresso, só para o inglês ver, ou para o americano ver. E elegeram o único candidato. Obviamente que era ele. O MDB, nosso querido MDB, se o que é, voltou. De tão enfraquecido que estava o partido. E para nós, que se tornaram um regime. Então, era um regime bipartidário para imitar os americanos, mas na reeleição presidencial não votou o MDB. É, não votou o MDB porque, né? Ia votar lá democracamente também, porque não tinha ninguém louco. O Mariano devia estar morto ou desaparecido, entre aspas. Ou exilado. Ele era desconhecido da maior parte dos brasileiros, mas ele caiu no gosto dos mais graduados no exército da caseta. Sim, o general de 63 anos. Só tem velho assumindo também as outras regras da república nessa época. E hoje também, né? É, hoje também. O general Helene, tudo velho de pijama. Quem tem esse delírio assim, golpista, é velho. Sim. Em vez de estar jogando o truco, né? É, e ele também tinha simpatia na caverna por causa do AI-5, porque ele gostava do AI-5. Exatamente. E como ele era chefe do SNI, o órgão foi imensamente fortalecido durante o governo dele. Sim, tinha espião para contotelar daqui, certamente. A ditadura atingiu um auge com o controle das poucas atividades políticas que eram toleradas antes. Até a repressão e a censura das instituições civis foram reforçadas. Sim, e qualquer manifestação de opinião contrária ao sistema, ou seja, a eles, foi um período marcado pelos sistemáticos dos meios violentos, de repressão, como a tortura e o assassinato. Esse período ficou conhecido como os anos de chumbo, por daí o nome do nosso vídeo. É, o nome do nosso chumbo, e basicamente, o nosso chumbo, o nosso vídeo, e também do... praticamente de toda vez que alguém lembra desse tempo, ninguém chama de Médici, todo mundo chama de anos de chumbo. É um período de anos de chumbo, foi a época que eu nasci, quando eu nasci, eu era o presidente. E por causa disso, em 2015, a Universidade Federal do Rio de Janeiro revogou o título de doutor honoris causa que concederam a ele em 72. Em 72, 50 anos. Muito bem feito, aliás, fiquei em homenagear um criminoso. Pois é. Que nem fizeram com Costa Silva lá, que tiraram o nome do Minhocão lá de São Paulo, que era Costa Silva, e botaram lá o João Goulart. E em muitas frentes, provavelmente, Mário, essa reação do exército atual que está no governo tem a ver com esse resgate histórico que a esquerda terminou fazendo, né? De tirar o nome dos caras de monumento, de começar a fazer essa história. Eles ficaram aí zangadinhos. Sim, estão zangadinhos, estão com medinho também. Mas enfim, tem outras coisas também. tem o fato de eles começarem a gostar de dinheiro. Não vamos falar disso aqui não também, porque a gente passa duas horas falando aqui. É muito dinheiro envolvido. É. Ou seja, então, das 423 pessoas que, segundo a Comissão da Verdade, foram assassinadas ou desapareceram por razões políticas durante os 21 anos do regime militar, quantos morreram durante... 307 morreram ou desapareceram durante o mandato do Médici. Ou seja, a maioria das pessoas foi durante o mandato do Médici. Diz 307 de 423. É. Bom, se for esse o número total, né? Sim. que o Bolsonaro fechou também a Comissão Nacional da Verdade. Talvez tivesse mais para descobrir, né? Sim. Enfim. Mas também a gente vivia o milagre econômico. É, o milagre econômico, que é a principal coisa do governo dele que os bolsonaristas de hoje e os velhacos de hoje, com respeito às pessoas velhas democráticas, falam do tempo dele. Vamos botar milico velho. É milico velho que fica assim, querendo dar o golpe. Sim. Mas, enfim, teve um crescimento de 54,84% do PIB. E 42,15% da renda per capita. Mas, e é um grande mas. É. A dívida do Ministério triplicou, minha gente. De 3,9 bilhões para 12,5 bilhões em 73. Em 68, eram 3,9 bilhões. Aí ficou para 12,5 bilhões em 73. No ano que eu nasci, ficou 4 vezes maior. Triplicou, 3 vezes maior. Com o aumento da concentração de renda, inclusive. É. Então, os mais pobres ficaram mais pobres, os mais ricos ficaram mais ricos. É. Essa dívida só foi paga para o FMI, para os bancos internacionais, durante o primeiro governo Lula. É, está aí. Que legal. Então, assumiu com a inflação em 19,31, entregou com 15,54. Mas, alguns anos depois, tomou. Tomou, veio os anos 80. Virou dragão. Os anos 80, que até hoje tem reflexo. O famoso dragão da inflação. Aí teve alguns projetos desenvolvimentistas, porque era um governo também muito estatista. É, porque o Costil já tinha iniciado isso no governo dele e ele ia ter que manter. Tinha um plano de integração nacional com a Transamazônica. Aquela Transamazônica que não sabia mais. Na visita que efetuou ao município de Altamira em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país. Não sei, nem se está concluída até hoje. E a ponte Rio Niterói, que é sólida, Está aí até hoje. E Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo. Então, eram obras faraônicas, né, Marcos? É, e dividido com o Paraguai também, Itaipu. Sim. Eram obras faraônicas com dinheiro de fora. É, dinheiro de fora, né, porque deu uma inflação gigantesca. É, inflação gigantesca num país onde era para construir. Então, o governo foi todo terceirizado, né? O chefe da Casa Civil, João Loitão de Abreu, governava. Delfim Neto, o Delfim Neto... Delfim, gordão fantástico. Sim. que cuidava da economia à frente do ministério da Fazenda e o Orlando Gás, o irmão do Ernesto, Ernestinho. O Ernesto nos convidou. E tocava os assuntos militares. O seu hábito de reclusão era muito provavelmente porque não tinha nada a dizer, né, dizia o historiador Carlos Fico, né? Foi o governo de um presidente que era muito pouco preparado e teve a sorte de contar com esses ministros que, façamos justiça, ele soube escolher bem porque atuaram como verdadeiros primeiros ministros. Alguma familiaridade mesmo? Alguma familiaridade com o dia de hoje? o posto oécio, né? O posto de Piranga. O posto de Piranga e tal. Mas o posto de Piranga não está nem sendo posto de Piranga não, porque ele está escateado, na verdade. Mas o Bolsonaro, ele tem como, provavelmente, como modelo o pior governo da ditadura que foi esse. Sim, o Médici. E ele tinha a mesma ideia de criar essa nova ideia de milagre econômico, só que deu errado. Deu muito errado. Deu muito errado. Tudo deu errado para ele. Provavelmente ele era, conseguia ser mais incompetente do que o Médici. ele consegue, né? Que ainda não foi embora, infelizmente. Enfim, ele criou 99 estatais. Olha que legal. Depois dizem que esquerda é estatista. Pois é. Os militares tinham a ideia de um Estado grande e de um país de gente ignorante que precisava de patrão, precisava de paizinho que cuidasse deles. pessoas ignorantes. A República Brasileira sempre foi meio monarquista, sendo que o rei era o militar, né? É. E a Copa de 70, olha aí. Essa chega àquele momento dos 20 milhões em ação, não é? É. Também porque o Médici também era um grande fã desse jogo popular do Brasil. Era o circo, né? É. A Copa era o circo, o crédito facilitado e a alta de emprego junto com o maior acesso a pente de consumo era o pão. Ficava o povo aí comemorando e gente morrendo, a equação. A assessoria especial de relações públicas da presidência, a ERP, parece um marroto só lúcio. Criou as peças publicitárias clássicas, como aquela... Pra frente Brasil. Pra frente Brasil, esse é um país que vai pra frente. Esse é um país que vai pra frente. O Juga Chávez se mortalizou também depois. essa música cantando no palco enquanto andava atrás com o violão. A gente vai procurar esse vídeo, né? Se tivesse aí... Deve ter, se não tivesse sido destruído, né? Na verdade. Mas o slogan também Brasil ame o odeio. O Juga Chávez andava de pra trás. Tinha em vários cartazes, né? O slogan Brasil ame o odeio. Aí acho que é clássico. É. Aí um desses cartazes foi pichado com a frase o último açaí apague a luz. É, também, né? Também, né? O outro saia apagado porque o Brasil tava ferrado e tava todo mundo morrendo. Desde o príncipe regente que a gente não pode viver sem piada, né? É. Põe isso na rua, né? Príncipe regente. Mas, enfim, os patriotas de hoje gostam muito desse slogan, né? Mas como muitos dele moram em Portugal, o slogan devia ser ame e deixo. É. Ame e deixo. Eles já deixaram, né? A maioria. Eles estão indo embora? Tá lá em Portugal. A maré, no entanto, não tava mansa nem azul. A não ser que a gente pense na tristeza que a cor evoca, né? Uhum. A população não tinha notícia. Parecia que era mesmo estimulada a não se dar conta da repressão. O governo Médici foi o auge de um ufanismo que eu chamo de utopia. Autoritária era essa perspectiva dos militares. Que não eram meia dúzia de blogos interessados em sair por aí torturando pessoas. Mudaram não, até hoje. Mas indivíduos com a visão de que sem os impedimentos da democracia e do congresso o Brasil podia ser transformado numa grande potência. Naquela época essa ilusão parecia funcionar. E hoje apoio a convivência de setores que ficam infrativos da sociedade. Pois é. Para algumas pessoas hoje elas têm essa mesma ideia. Elas têm a ideia de que se eles tirarem o congresso do meio, se tirarem o STF do meio, aí anda. Sim. Mas isso é uma ilusão enorme, né? Que levou a essa tragédia que é a ditadura militar brasileira. E infelizmente tem algumas pessoas interessadas em viver esse período novamente. E a maioria delas provavelmente pessoas que não estavam vivas. Sim. Ou que eram muito pequenas para lembrar. Enfim. O que foram doutrinadas é isso. O que foram doutrinadas. Os eventos violentos envolvendo a resistência à ditadura eram noticiados como crimes comuns. O Médici me afirmava que a repressão era somente contra o crime e os criminosos. Como se votava a democracia fosse crime. Em pouco tempo eles esmagaram a resistência. Em 69, Marighella. Marighella foi da Adenação Libertadora Nacional. Foi morto no Emboscada. Foi morto no Emboscada em São Paulo e Emboscada mesmo que até hoje tem aí. De 71, Lamarca. Lamarca da VPR e depois do movimento revolucionário de outubro de 8 de outubro ou novembro agora eu não lembro direito. Morreu no interior da Bahia, né? É. No mesmo ano do ex-deputado federal Rubens Paiva que é o pai do Marcelo Rubens Paiva o escritor. Ele nem participava da luta armada, né? Não era nem tinha nada a ver com ele foi morto e torturado. E em 74 a famosa guerrilha do Araguaia que vai merecer um episódio especial nosso, né? É, devia ter um episódio especial porque do jeito que ela tá cronou hoje vai ser difícil. Olha que loucura esse episódio. Envolveu 80 insurgentes que era o PC do B, né? Sim, era o PC do B. Foi esmagada por um contingente de 5 mil soldados, cara. Sim, 5 mil só pra... Pra lutar contra 80, bicho. Sim. 80 meninos. Sim. E aí eles esmagaram 60 deles. 60 morreram. Tem alguns sobreviventes. Dentre eles o José Genuíno que é ex-presidente do PT. Sim. Em depoimento da Comissão Nacional da Verdade em 2014 você questionou sobre quantas pessoas mataram o coronel um coronel da reserva Paulo Malhões Malhões? Paulo Malhões. Tantos foram quanto necessários ele falando. Tantas quantas foram necessárias. Ele arrepende de alguma morte e ele ouviu de volta. Não. Quantos torturou? Ele disse. Difícil de dizer. Mas foram muitos. Aí bateu. Um mês depois de prestar o depoimento foi encontrado morto asfixiado em casa. Morto asfixiado em casa não sabe se... Difícil saber o que aconteceu. Porque esse morto asfixiado em casa lembra muito bem as suas ações da listadura. Pela manhã o próprio comandante major Carlos Alberto Brilhante Lústria... Isso aí é o depoimento de uma torturada... A Crimeia, né? A Crimeia. Que foi torturada junto com a Dilma por aí. Foi torturada junto com a presa dentro da Dilma. Ele fez o nome de Dilma. Pela manhã o próprio comandante major Carlos Alberto Brilhante Lústria foi retirar-me da cela e ali mesmo começou a torturar-me. Com espancamentos principalmente no rosto e na cabeça. Jogos elétricos nos pés e nas mãos. Muro na cabeça. Quando eu desci as escadas encapuzada palmatória de madeira nos pés e nas mãos. E por recomendação de um torturador que se dizia médico não sei se ele era médico mesmo porque... Provavelmente era eles usavam médico para não deixar o paciente morrer. É, para não morrer e deixar ele sobreviver para... Paciente não. O inimigo como se... Não deviam ser feitos esses espancamentos no abdômen porque... E choque elétrico somente nas extremidades dos pés e das mãos. Nunca me penduraram num pau de arara porque acho que a barriga não permitia. É, porque... Ela estava grávida quando foi torturada. Inclusive também tem o caso da jornalista Mirela Leitão que jogaram uma cobra com ela grávida na época da ditadura também. E tem pessoas que foram torturadas na presença dos filhos inclusive. Sim. E também nesse caso da jornalista Mirela Leitão o... ficou dizendo que tem pena na cobra sem sentimento nenhum. É uma coisa realmente imunda o que esse pessoal faz. E são todos esses caras aí que querem isolar para o Ustra. Pois é. É esse tipo de gente que acha que o Ustra é herói, né? Sim. É um criminoso de guerra no fim da situação. Criminoso de guerra. Ustra chegou a tornar-se coronel no mínimo criminoso de guerra. É um criminoso comum no fim das contas. Ustra chegou a se tornar coronel, né? Ao longo do regime. É, porque na época quem torturasse era promovido. E recebeu a medalha do pacificador do exército. Não sei nem se revogaram isso hoje. Depois do regime ele chegou a escrever livros culpando a resistência pela repressão. É, culpando a esquerda pela repressão. E é um dos ídolos, né? É, um dos ídolos. Tem várias imagens aí do filho dele usando camisa Ustra vive. Inclusive o Bolsonaro no impeachment da Dilma dedicou o voto dele à Ustra. É, e se você for espiritualista ele vive mesmo no inferno, né? É, ele bota a cara no fogo. Então a lei da anistia protegeu ele de penas, né? Mas não impediu que ele fosse reconhecido pela justiça como responsável pela tortura. Em 2013, dois anos antes de morrer afirmou a Comissão da Verdade quem tem que estar aqui não é o coronel Carlos Brilhante Ustra falando em si de si na terceira pessoa. Quem tem que estar aqui é o exército brasileiro que assumiu por ordem do presidente da república a ordem de combater o terrorismo. Ele botou a culpa no Médici. Ele botou a culpa no Médici sendo que ele tinha bastante culpa. Óbvio, né? Mas a gente vê como corria frouxo isso, né? É como o Médici não tinha preocupação nenhuma com direitos humanos. Em 1974, o Médici entregou o sucessor dele, o Geisel, o Ernesto que participou um país onde não tinha mais guerrilhas. As guerrilhas urbanas e rurais tinham sido exterminadas, né? Mas com uma máquina repressiva ainda estava matando gente. fora do Planalto, o general de Bagé se distanciou do debate nacional embora ele tenha continuado a defender a necessidade do caráter autoritário do seu governo. Aí quando morreu em 1885, 79 anos, o Brasil estava começando a andar para fora da ditadura. Ele foi morrer logo, porque se ele não tivesse morrido depois ele era capaz de ter sido julgado. Mas aí tem a lei da anistia. A lei da anistia realmente para nós foi um atraso. Historicamente foi. Você vê lá no Chile, por exemplo, não tem isso. É, eles botaram o Pinochet para morrer na cadeia. É, o Pinochet morreu na cadeia. E em outros lugares também. Até hoje dessas ditaduras sul-americanas eles são punidos. Só no Brasil que... É. E isso encerra a nossa conversa de hoje. Na próxima semana, no próximo... Na próxima semana? Não, que devolveu uma vez para a gente editar isso. No próximo episódio nós vamos falar do próximo presidente. É, o Ernesto D'Aga. Que pelo menos vai ser um pouco mais tranquilo. A gente vai ficar tão indignado. Então até lá, gente. Vai ser outro dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado